Música Estamos de volta à minha cozinha, sejam muito bem-vindas. Vamos fazer hoje uma nova receita. Como sempre, vegetariana. Estamos para fazer umas tortinhas de galinha vegetariana. Eu vou mostrar todos os ingredientes. Aqui temos dois pacotes dessa galinha vegetariana. Aqui nos Estados Unidos é Morningstar. Vem lá no vosso país, devem ver e vocês fazem à medida que vocês tenham. Eu triturei dois pacotinhos desses. Quatro ovos. Alho a gosto. Salsa a gosto. Sal a gosto. E pimenta. E meia cebola picada. Cebolinho verde picado. E farinha, quanto basta. Agora é muito fácil e muito rápida. É de misturar a cebola. O alho. O cebolinho verde. Que dá um gosto muito retintado às nossas tortinhas. A pimenta. Pode usar a pimenta ao vosso gosto. Ou preta. Ou da maneira que vocês tenham. Ou piripiri. O que vocês quiserem. Se não gostam de comida picante, não coloquem pimenta. Vamos adicionar a galinha. Quem não é vegetariano e chegar aqui ao meu canal, se não quiser fazer com galinha vegetariana, pode fazer com galinha normal. Isto agora já vai depender de cada uma de vocês. A salsa. E o sal. Eu não pus muito sal, porque a galinha já vem temperada com um pouquinho de sal. E agora aqui, eu vou bater os ovos. Para misturar. Pode levar 3 a 4 ovos. Conforme a gente vir, como está a nossa massa. Como podem ver, está aqui o azeite, um pouquinho só. Na frigideira, unir com o pincel. Não precisa, não precisa muito de azeite. Há escolheradas. Mas, nós vamos agora, fazer as nossas topinhas. Vamos fritando-as. Mas é com um pouquinho de azeite. E assim que estiverem prontas, podem servir com acompanhamento, uma salada, um arroz de tomate. Uma batata frita, uma batata frita, enfim, aquilo que vocês mais gostarem. Aqui está, vamos fritando-as colheradas. E depois viramos, deixamos estar aqui um pouquinho. Aqui, é que elas, praticamente, esta galinha já vem pré-cozida. Também podem fazer esta receita, se não tiverem galinha, podem fazer com vegetais. Cenoura, espinafre, brócoli, enfim, também é muito gostoso com vegetais. Eu vou continuar a fritá-las, quando estiver pronta, eu volto aqui para mostrar, para vocês verem como é que ficam as nossas tortas. Até mais! Queridos, já acabamos. Já estão prontas, estão fritas. Vejam como elas ficaram. Ó, aqui está. Se não quiseram fritar, podem assar. Agora vai depender do gosto. Ou assadas ou fritas, de qualquer maneira, elas são gostosas. Espero que tenham gostado. Se não é inscrito, inscreva-se. Se está chegando ao meu canal, também inscreva-se. Ativem o sininho, fazem um like. Que é para terem mais receitas aqui. E até breve com outras receitas. Beijinhos, tchau! 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 Tchau!